e aí vamos ver então a quantidade que o renato fala galera que acompanha o porteira aberta tudo beleza com vocês é um renato beleza renato foi chamado para estar fazendo um casqueamento e dando dá uma olhada no nesse caso que está com uma fissura vamos ver aqui o que aconteceu que vai ser preciso ser feito nesse casco e ficar assim é uma regras que está só a campo mesmo é fazer um casqueamento de cuidado foi chamado mais mesmo pelo rachado em um caso já deu uma já se adaptou aqui com um lugar que a gente sempre fala do crescimento do casco vai quebrando ele vai se adaptando em caso em um caso curta ele não tem problema está assim casquear que ela já se adaptou nem a natureza já certa pelo conforme a natureza faz em vai quebrou no caso mantendo curto e ele mantendo confortável o casqueamento fazer um plano o casco é mais confortável do que nessa situação nem que uma parte fica mais alta e outras partes mais baixo nem as partes mais alto vão quebrando e assim vai se ficar igualando o casco mas na parte do rachado aí acho que não não tem como mesmo ele tem que por a mão para fazer o trabalho ali a fazer a limpeza aquele rachado fazer o casqueamento aqui depois já fazer a limpeza aquele rachado e tá vendo com o que nós pode tá fazendo e mesmo para mim a gente imagina fazer tal coisa fazer tal coisa ali no caso para fazer isso e às vezes o caso mostra para nós tá aqui a outra coisa vai soltando o casco o cavalo a campo você vê que a parede a espessura do clássico a parede que eu chamo fica mais estreita por por conta dos quebraditas do casco tá ficando um pouco mais fino que eu não vai poder se adaptar ainda para mais quebrar mais ficar se manter o caso mais curto e é o que que é melhor para eles né e a mesma coisa de de tração nem nas coisas para movimentar E aí 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 Então não tem como mexer na escola fazer aquela limpeza de sola e se eu fizer vou deixar deixar esse casco frágil provavelmente ela vai mancar E aí 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 Tem que fazer uma limpeza bem Mais profunda um pouco Deixa eu partir para o quarto da frente E aí E aí E aí E aí uma coisa que se analisa em que o casca tá firme apesar do rachado não tem que ir não tem aquele movimento alguns casos que ele racha ele se movimenta o caso com facilidade ele faz esse movimento mas com a mão aqui com a força da mão eu não consigo então ele tá ele tá firme ainda é isso é um sinal bom né na parte de baixo não tem parede não tá se ligando é mais na parte de mim provar que ele está com a parede ali fechado ele é só o fulminho ali mesmo que vem aquecendo esse casco e não deixando esse rachado e isso e isso e isso O que é isso? O que é isso? Deixa eu descansar um pouco O que é isso? O que é isso? Já está bem na linha branca, bem no sensível A ponta ali está bem próximo, está formando um abscesso ali Isso é necessário né Renato? Para que não junte mais sujeira E essa partinha escura Acaba que saindo, tem que tirar toda A parte de cima aqui, eu já consegui tirar todo o preto O casco está ligado ali, está sadio Apesar dessa cicatriz que ela tem, que é crônica dela mesmo Ficou só a parte de baixo Mas eu fui dar a limpadinha, já vai pegar no sensível Então daqui já me mostra que é o limite, eu não mexer mais Você pode estar usando um produto para estar um antirrugicido, um produto para queimar, um sulfato E agora é só com os casqueamentos Com os casqueamentos eu vim cuidando para a gente fazer essa limpeza E o casco vai ser limpo Então cada vez que vai vir, vai crescendo A gente fazendo até chegar no ponto da parte de baixo do casco Um casco firme, igual está aqui Apesar que está muito feio aqui, mas a parte de cima está muito ligada Por isso que o casco está bem rígido ainda É realmente, daqui para cima está forte ainda E vamos aguardando né Renato? Fazendo os tratamentos, que nem você falou Essa parte vai crescendo conforme o Renato vai fazendo os casqueamentos Que vai sobrando Ela vai ficando um casco normal aí Sem essa fissura E é isso aí Agora é só ir casqueando para Ver se não consegue chegar no resultado bom aí Certo galera? Vamos ficando por aqui Vamos aguardar a recuperação do animal O crescimento do casco Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser